Hoje, 30 de 12 de 2016, Bernardo, tudo bom? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Bernardo? Dá oi. Oi. Dá tchau. Tchau. Olha aqui pra câmera, nós estamos gravando. Eu estou gravando. Tudo bom? Tudo bom. Quantos anos você tem? Três. Qual o seu nome? Bernardo. Olha lá, fora essa coleção gigantesca de carrinha do Nardo, que não tem nem mais onde colocar carro aqui. Ele tem uma coleção que é a preferida dele, né? Que nós vamos lá mostrar agora. Vamos lá mostrar sua coleção. Ó, ele guarda, ele cuida direitinho, ó. Vamos lá mostrar sua coleção de carrinhos maiores. Aqueles carrinhos de ferros bonitos. Vamos ver. Fusquinha, Mercedes, New Beetle, Fusca, Porsche, Kombi, Kombi, Fusca, 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 Fusca. Invocado isso aqui. São todos bem invocados. Aí. Mais uma Mercedes. Os Camaro. Mais uma Mercedes ali. Tem carro antigo também. Nossa, esse é legal. BMW. Tem as ambulâncias. Leonardo. Também são muito bem feitinhas. Dentro tem até banco. Tem uma parede aqui, ó. Cheia de coisa. Aí vem os carros da polícia. Camaro da polícia. Ônibus. E os ônibus escolares. Mais uma Mercedes. Que qualquer Lamborghini. Não me lembro. Acho que é Lamborghini Diablo. Não. O Cielago. Os carros de bombeiro. Vou pegar banho. Mais um carro de bombeiro. Táxis de Nova York. Tem um cobra aqui. Tem carro, tem trem. Tem helicóptero. Aqui também é muito legal. Abre porta e tudo. Muito bem feitinho também. Vira asa. Muitos carros legais. Leonardo tem. Pega o qual você mais gosta, bebê. Esse. Qual você mais gosta de todos esses? Esse. Qual você gosta mais? De todos esses. Qual você mais gosta? Eu gosto de caminhar. Qual que você gosta? Pega. Que legal. Tem mais. Tem muito mais carrinho. Não sei onde foi parar. Vamos ter que achar. Né? Tem pista ali, ó. Tem mais carro ali em cima. Tem mais carro aqui. O que não falta é carrinho aqui do Nardo. O que não falta é carrinho aqui do Nardo. O que não falta é carrinho aqui do Nardo. Dá tchau, bebê. Tchau. Tchau. Olha aqui. Olha aqui. Tchau. Tchau.